Olá seja muito bem-vindo agora a gente vai ver a instalação do CentOS né a gente vai falar um pouquinho que a gente já viu e vamos lá para a instalação do CentOS que é muito importante seja bem-vindo tá meu nome é Devis Botazar estamos vendo a instalação do CentOS sistema operacional Linux baseado em Red Hat vai ser bem legal o que eu vou fazer depois a gente vai para a instalação vou instalar no VirtualBox tá que é legal porque você pode testar homologar ele sem precisar instalar na sua máquina tá seja bem-vindo você que é novo seja bem-vindo ao canal clique no botão inscreva-se botão vermelhinho dá uma olhada se o sininho tá marcado com dois tracinhos você já tá inscrito e deixa o like aí no vídeo aqui embaixo tem uma playlist tá de Linux CentOS porque o CentOS tá é hoje a gente tem duas até algumas outras mas é duas grandes distribuições uma baseada em Red Hat tá CentOS nesse caso e outra baseada em Debian tá Ubuntu tá são dois caminhos aí então a gente vai ver o CentOS eu entrei nisso porque eu tava usando PHP e falei poxa eu vou fazendo CentOS para já trazer para o pessoal deixou like vamos lá então porque interessa aqui ó no vídeo anterior tá playlists anteriores tá numerado tá a gente entrou no site do CentOS.org tá esse site CentOS.org legal é viemos para Home aqui Get CentOS demos o download de uma dvd tanto da dvd quanto a minimal tá e já estamos com o download feito vou mostrar para vocês é um pouco do download aqui os arquivos tá que a gente deu download e a gente vai instalar esses arquivos legal perfeito é que eu vou fazer é vamos lá para instalação então eu abri o virtualbox se você tem alguma dúvida é do virtualbox tá eu vou ensinar depois tem vídeo como instalar o virtualbox toda essa parte legal então vamos lá que a gente vai fazer a gente vai criar um novo eu vou colocar CentOS tá quando o virtualbox como é uma distribuição muito muito conhecida quando você coloca CentOS ele já vai saber que é Linux tá então já abriu ó tipo Linux legal e já vai te dar aqui é opções tá vendo ó tem até aqui ó Linux 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 debian tudo ele já vai saber que é baseado em Red Hat legal então dá continuar aqui aqui é sugiro de memória tá eu no meu caso eu tenho 12 vou colocar 4096 tá se puder usar mais memória melhor tá aqui eu vou criar um disco virtual perfeito o único detalhe que eu vou te falar é o seguinte coloca no seu disco 50GB tá porque senão você vai poder sofrer um pouquinho na instalação pode ser que dê algum bug então coloca bastante se puder se tiver espaço coloque mais do que 8 do indicado tá continuar então a partir daqui a gente continuou tá o que a gente vai fazer vem aqui em settings configurações tá o que você vai fazer vai setar o drive dele de boot então você vem aqui ó storage legal tem um disco já que é do CentOS 50GB que a gente já criou no IDE controller que na verdade aí é um disco de CD ou DVD então você vem aqui ó e seta tá pro diretório de download download então você vai pegar esse disco virtual tá também mas eu vem no diretório de download que você deu o download lá tá e vai pegar o CentOS aqui eu tenho duas imagens tá deixa eu colocar pra vocês verem eu tenho dois tipos de imagem aqui eu vou colocar list pra ver mais fácil eu tenho o CentOS DVD e minimal tá eu vou instalar como eu já dei download eu vou usar o DVD nessa instalação na mínima basicamente você vai gastar mais tempo porque ele vai puxar da internet o que falta mas é bem semelhante tá aqui beleza caso você tenha um live você pode colocar live CD mas aqui no caso ok configurado perfeito eu vou botar o CentOS Start a partir do momento a gente vai fazer o boot tá como eu já fiz vários vídeos eu vou facilitar pra vocês eu não vou mostrar tudo algumas vezes eu vou cortar e vou demorar um pouquinho bom a instalação do CentOS vamos lá install CentOS perfeito aqui eu tô no modo do texto perfeito ó do i ou install CentOS ou aperto a tecla i tá eu tô colocando install aqui dando enter tá bom a partir daqui que ele vai fazer ele vai começar a carregar o instalador do CentOS se ele é baseado em Red Hat tá então a gente vai carregar os pacotes aí já mais baseados em Red Hat muda um pouquinho do Debian a instalação mas é bem semelhante tá vamos lá nessa parte como tem um tempinho tá eu vou ir acelerando aonde der já cortar um pouquinho pra gente não gastar muito tempo tanto aqui tá no VirtualBox tá carregando tudo aí aí ele vai tá carregando os principais itens de instalação tá tanto é reconhecer mouse reconhecer teclado reconhecer vídeo e carregando aí ó agora tá começando o installer do CentOS eu vou nesse acelerando tá se eu ver que demorar demais acelerando a tela agora tá carregando o Anaconda tá aqui no Linux aí pra instalação tá mas daqui eu vou acelerar vou cortar pedaços tá aí pode demorar um pouquinho mais do que eu vou do que meu vídeo se eu pode demorar um pouco mais do que meu vídeo fique tranquilo porque esse o tempo mesmo tá só porque eu tô acelerando cortando pedaços mesmo da instalação propositalmente pra você não ter que esperar demais bom chegando na primeira tela ok perfeito CentOS aí o logo do CentOS é um logo várias cores ali bem vindo ao CentOS tá você vai definir o idioma de instalação então então aqui tá vendo US perfeito você vai ter o idioma de instalação modo gráfico já tá eu normalmente eu instalo em inglês meus sistemas é porque estão até de trabalhar em empresas mutacionais coisa assim você pode instalar em português então você pode buscar o idioma tipo aqui português tá ó pra pôr ele já vai te dar as opções português tá eu vou nesse vídeo instalar em inglês tá eu prefiro porque o inglês a gente acaba trabalhando site vários idiomas coisa assim tá em inglês aí fica à vontade aí questão de gosto mesmo ó tô colocando o inglês como seleção tá vou até tirar aqui já vou ele tá dando um pouco de compatibilidade questão do mouse tá tão na VM ó você clicou o mouse dentro da da sua da sua máquina virtual então o que eu vou fazer eu vou eu quero clicar aqui que ele não mostra isso pra mim beleza aqui inglês inglês Estados Unidos tá daí tem várias opções de inglês tá perfeito se tiver internacional você opta aqui não tem específico de teclado então continuando tá aqui em cima você vai ter é o leal do teclado também em inglês se você clicar ele vai te dar as opções eu tô mostrando bem didático nesse vídeo tá mas eu quero é poupar o máximo de agora se você tá dentro da VM apertar o left você sai com o mouse tá então vou deixar o maior possível que eu quero é mostrar pra vocês é a instalação mesmo full aí perfeito vamos lá continue vou só ver pra mim se se a tela que eu não tô tomando muito dela vou é eu tô tomando um pouquinho da tela então eu vou ajustar só a minha tela pra não pra vocês poderem eu quero que vocês vejam o máximo possível da do do CentOS então eu vou possivelmente mover um pouquinho pra cá na mesma instalação porque eu quero que vocês tenham a visão mais ampla possível do CentOS só um segundinho tô acertando a minha posição aqui isso bom tô aqui melhor né porque eu quero mostrar todos os botões pra vocês vamos lá então ao que interessa bom continuar perfeito agora clicando dentro ficando continuar o mouse já tá dentro da minha vez continuar gente então agora a gente já cai nessa tela então agora a gente já cai nessa tela tá que você vai ter a data horário tá teclado tocando normalmente se você puder se tiver o o s international seria melhor no caso vou procurar aqui ó o u s né international porque é o teclado o melhor já conseguiu tudo a cento ação eu quero ver se eu acho international tá auto tá aqui ó english us internet alto tá vou escolher esse específico aqui tá o virtual Rocket eu senti que a interação com o mouse era um pouco estranha, eu senti assim, a interação com o mouse aqui dentro, então aqui por exemplo, eu vou escolher um US International, aqui você tem várias opções de teclado, eu quero o English US International, esse que eu estou selecionando aqui, aqui vai adicionar, então a partir de agora a gente já tem esse International adicionado aqui ao layout do teclado, porque? porque no meu caso eu estou usando o Mac, então eu quero usar as teclas do Mac, vamos lá, bom, setando o layout do teclado, você vê aí e dá continuar, próxima etapa, continuar, Done, aqui, eu já vou mostrar aqui para vocês, tá, bom, legal, language, estou colocando o inglês mesmo, tá, aonde vai instalar, perfeito, ele já sabe, bom, seguinte, nesse momento você vai ter a seleção de software, tá, eu vou instalar na versão mínima do CentOS possível, até para você que está pensando em fazer um servidor, a mínima é indicada, tá, você pode instalar ele com o Window Manager ou sem o Window Manager, tá, basicamente aqui você vai ter o destino, que é aqui que a gente vai ver junto, ó, só vou falar um pouquinho dos pacotes, tá, tem a Minimal, tá, funcionalidades básicas, você pode fazer ele para, é, Compute Node, tá, instalação para processamento computacional, servidor de infraestrutura, então ele já vem com alguns serviços específicos, é, arquivos de, de, arquivos de impressão, é, um Basic Web Service, servidor básico de web, virtualização, tem várias opções, tá vendo, aqui como é básico eu não vou entrar demais nisso, tá, bom, instalação, aqui é onde, qual o disco que você está usando, no caso a gente está usando um VirtualBox, uma VM, tá, eu estou colocando esse específico, ó, tá, já selecionei onde, onde eu vou colocar, e aqui o particionamento, eu vou falar para ele fazer automático, tá, depois que a gente for falar de servidor web, eu vou te ensinar umas dicas, uns truques aí, mas por enquanto é automático e continuar, tá, isso tem que ser feito, tá, bom, salvando as informações de configuração, aqui ele vai, inclusive, dizer que vai formatar, tá, ele vai, bom, essa aqui é a instalação, é isso daqui, tá, ó, eu quero, é, você pode fazer manual ou não, tá, eu quero fazer espaço adicional disponível, tá, aqui, por exemplo, e continuar, tá, basicamente é o, aqui, ó, o refresh, só dá uma olhada, você pode derrotar um riscando o disco, mas não vou entrar demais nesse ponto agora. Eu senti um pouco, que no VirtualBox, ó, algumas interações de tela, quando você clicar e demorar para ir, dá um ESC, tá, porque eu tenho a instalação no VirtualBox, às vezes acontece, tá, bom, é, Kadan Benamen, aqui, Network, você pode configurar, por exemplo, ó, já está conectado, você pode deixar ON, assim ele vai buscar atualizações, tá, que se caso precise, tá, configurar lá, se tiver login sem em rede, mas como ele está usando o VirtualBox, se tiver no microfísico, você pode já configurar seu login e senha de redes aqui, tá, bom, é, Secret Policy, eu não vou entrar nisso agora, tá, vamos lá começar a instalação, quero mostrar a instalação para vocês, bom, outro item, você tem que setar uma senha de root, tá, lembrando de senhas, política de senhas, eu vou fazer um vídeo específico, bom, letras e números, maiúsculos e minúsculos, não use palavras muito conhecidas, tá, eu vou colocar uma senha aqui, tá, uma senha de root, é uma senha forte da máquina minha, é fraca, é meio estranha, ele já colocou que é fraca, eu coloquei uma senha realmente simples, só para questão demonstrativa, mas isso sem de root, é, depois eu vou fazer um vídeo só sobre senha, eu vou colocar num card para você, criação de usuário, eu vou colocar o meu nome, de Baltazar, ele vai me criar um usuário, ó, no caso, ele colocou de Baltazar, tá, meu nome, é, no primeiro letra e sobrenome, eu quero usar um Davis, eu prefiro usar Davis, cada um quiser, tá, ele pode fazer esse usuário um administrador, eu vou dizer que sim, tá, eu vou ter permissão, permissões de super usuário, perfeito, bom, eu quero, eu tenho que colocar uma senha, vou colocar uma senha, tá, mesma questão de senha de root, senhas fortes, tá, fazendo aqui, ok, e definir do usuário e a senha, tá, continuar, bom, a partir do momento que eu estou fazendo isso, repare o seguinte, que esse, a instalação dele, já está instalando, olha aqui embaixo, tá vendo embaixo, ó, instalando, o que que ele está instalando aqui, ó, legal, né, tá vendo, enquanto eu estou fazendo uma coisinha simples, ele já está se adiantando, porque, o que a gente quer fazer é instalar, né, bom, aqui, ó, 71 de 306, ele vai correr, eu vou acelerar o vídeo, para você ganhar tempo também, né, para você estar assistindo e não ficar esperando coisa que não precisa, tá, deixar, vamos lá, esperar aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, aqui, a gente finalizou a instalação, tá, agora vamos dar reboot na máquina, então, próximo vídeo, a gente já vai entrar no CentOS, dar uma olhada no primeiro boot dele, tá, reboot agora, executando, tá, então seja muito bem-vindo, você que está novo no canal, seja bem-vindo, tá, aqui embaixo tem uma playlist sobre Linux, muita coisa legal, a gente está vendo hoje o CentOS, que é uma distribuição baseada em Red Hat, que é bem legal, você que é novo, clica no botão inscreva-se aqui embaixo, dá uma olhada também, já está inscrito, vê se o sininho está marcado com dois tracinhos de cima, para você receber os novos vídeos, deixar o like no vídeo e dar uma olhada depois na playlist, que tem muita coisa legal, você já tem experiência em CentOS, já usa em servidor, já tem mais experiência, escreva nos comentários aí, você que é novo, está querendo avaliar, eu indico usar um VirtualBox, uma VM, algum Paralels, por exemplo, com Mac mesmo, para você instalar ele, estudar um pouco ele antes de colocar em produção, seja roda ou sem operacional, é legal conhecer como complemento aí, tá, próximo vídeo chegando, a gente já vai ver um pouquinho do CentOS, a última versão, tá, que a gente deu download, até o próximo vídeo, tchau, obrigado.